A gente vai falar do caso do professor suspeito de assediar duas alunas, uma de 11 anos e uma outra de 13 anos. É que de acordo com a polícia civil, falta apenas o depoimento dele para concluir o inquérito. O mais importante, o depoimento do professor. A repórter Maria Maciel tem essas informações e você acompanha agora aqui no fenômeno. Vamos ver. O depoimento do professor suspeito de assediar duas alunas de uma escola pública no bairro do Santos Dumont, em Maceió, previsto para esta segunda-feira, não aconteceu. Ele deve ser novamente intimado a comparecer à delegacia de crimes contra a criança e o adolescente. O chefe de serviços da delegacia, Alain Barbosa, falou do andamento do inquérito. Foram ouvidos as vítimas, a diretora da escola, os pais das crianças. Só falta, teoricamente, o depoimento do suposto autor. O caso veio à tona no dia 23 de março. O professor teria assediado uma aluna de 11 anos de idade por meio de troca de mensagens de celular após uma aula online. Semanas depois, uma outra aluna de 13 anos também denunciou o professor. As provas são contundentes, são claras, não tem o que se discutir. A delegada Adriana Gusmão, responsável pelo caso, está aguardando apenas ouvir o depoimento do professor para poder concluir o inquérito. Como só falta o depoimento do autor, do suspeito, então, ouvindo ele amanhã e se acontecendo amanhã, ainda essa semana o inquérito está concluído. Ok. E no caso aí, qual é o crime que ele pode ser enquadrado aí, neste caso? É o que se enquadra no artigo 241 do ECA, que é assediar, instigar criança por qualquer meio de comunicação para com ela ter ato libidinoso. Ok. E pode ter alguma sanção aí por parte da escola ou não? Isso já seria um processo administrativo? Isso, ele responde também administrativamente na Secretaria da Educação. Da Jatiuca, Maria Maciel.